Oi gurias, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Tami e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre um projeto que eu quero criar a partir de hoje, 1º de janeiro de 2020. Isso mesmo, eu quero criar um projeto que eu acho que vai ser incrível, tanto pra mim quanto pra quem acompanha, mas eu sentia que eu não estava pronta. Mas Tami, o que é isso? Eu quero criar um projeto de ficar 1 ano sem comprar roupa. Isso mesmo, parece loucura, acho que é loucura, mas eu vou me desafiar por mil motivos. Mas eu vou tentar explicar um pouco pra vocês. Esse vídeo não tem roteiro, então ele está só na minha cabeça e vai sair do jeito que está na minha cabeça. Está meio confuso, do jeito que está na minha cabeça. Mas vamos lá. Faz um tempo já que eu venho acompanhando algumas meninas lá no Instagram que elas fazem esse projeto de ficar 1 ano sem fazer compras, usando só o que você já tem em casa. E eu falei, cara, que legal, eu também quero fazer esse projeto, eu acho que pode ser legal pra instigar a minha criatividade, a fazer looks de formas diferentes. Eu fiz um vídeo aqui pro canal com looks Pinterest, tipo assim, com looks do Pinterest e atualizei, tipo assim, não atualizei, mas eu fiz com as roupas que eu já tinha em casa. E aí eu percebi que eu tenho muita roupa que eu posso combinar de formas diferentes. Então eu achei isso incrível, aflorou ainda mais essa minha vontade de fazer esse desafio. Já faz um tempo, como eu falei, que acompanho meninas que fazem isso, mas por que que eu, Tami, decidi fazer? Primeiro de tudo, pra que eu use mais as roupas que eu tenho. Eu tenho muita roupa e eu recebo muita coisa também, eu sou influenciadora digital, então eu recebo bastante coisa. E nem tudo eu uso, ou nem tudo eu uso com a frequência que eu deveria. E às vezes eu uso sempre a mesma coisa, sabe aquela coisa assim que você já tá programadinho? Ah não, essa calça eu sei que fica legal com essa blusa, então eu só uso dessa forma. Então, primeiro de tudo, que o principal motivo é pra que eu gire mais as minhas roupas, pra que eu use mais o que eu tenho. O segundo motivo, sim, é pra que eu pare de comprar coisa que eu não preciso. É justamente por isso, eu já tenho muita coisa, eu também recebo muita coisa e eu não preciso comprar, né, nada. Mas às vezes a gente passa na frente de uma vitrine, Ah, é porque gostei dessa blusinha, tá barata, vou comprar. Ah, meu aniversário, quero um vestido novo. Natal, quero uma roupa nova. E eu acho que a gente não precisa disso. Então, eu quero aprender a usar as roupas que eu tenho de diversas formas e quero ensinar vocês também a usar as roupas que vocês já têm de diversas formas. Eu acho que a gente tem infinitas possibilidades e a gente não explora elas da forma com que deveria. E aí o terceiro motivo, então, é o primeiro, como falei, fazer girar as roupas que eu tenho. Segundo motivo, parar de comprar coisas que eu não preciso. E terceiro motivo é que eu vou casar esse ano, sim, eu sou noivinha 2020. E eu falei, olha aí, um bom motivo pra eu guardar dinheiro pro casamento. Então, esse é o meu terceiro motivo pelo qual eu quero fazer esse projeto de ficar um ano sem comprar roupas. Porque o dinheiro que eu posso economizar comprando roupas, eu posso gastar no meu casamento, investir no meu casamento, guardar dinheiro. Porque se tem uma coisa que custa dinheiro nessa vida, nesse mundo, chama-se casamento. Então, gurias, eu vou postar tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. E eu falei, tá, mas eu preciso ter uma hashtag só nossa, né? Que aí, tipo, eu posto as roupas lá, os looks e tal. E aí, se vocês quiserem ir lá conferir, vocês clicam na hashtag e já vai ter todos os lookitos por lá. E aí eu criei a hashtag. Um Closet Mil Looks. Vai estar aqui. E essa hashtag ainda não existe, no caso, eu sou a primeira pessoa a usar ela. Então, eu gostei porque tem tudo a ver comigo. Eu tenho um closet, mas dentro dele eu posso fazer mil looks. E qual que vai ser a proposta do desafio? Vai ser eu criar um look por dia. Que, claro, no final de um ano não dá mil looks. Dá 365. Então, teremos 365, mas assim, com possibilidades de criar mil looks com um closet só. Então, vocês sempre assistem meus vídeos, vocês sabem que eu não tenho pouca coisa. Eu tenho muita coisa. Então, o desafio vai ser esse. Eu vou postar um look por dia lá no Instagram. Falando pra vocês das peças. Eu posso até indicar onde que eu comprei e tal. E eu também quero gravar aqui pro YouTube toda semana os vídeos dos looks, entende? E que nem eu sempre fiz looks da semana, vai ser um looks da semana, só que com esse propósito de não comprar roupa nova e reaproveitar todas as peças que eu já tenho. O legal é que, com certeza, eu vou, né, destralhar muita coisa. Eu vou ver peças que eu não uso mais, vou fazer, né, vou colocar pra doação e tal. Então, eu acho que esse projeto pode ser muito incrível. Na verdade, eu ia fazer ele um tempinho atrás. Eu ia fazer, tipo, da data do meu casamento, um ano, né, do meu casamento até a data. Que, né, uns meses pra trás, assim. Então, eu ia começar, né, em 2019 e terminar em 2020. Mas eu sentia que eu não tava pronta, sabe? Eu sentia que, cara, eu gosto, mas eu não tô pronta pra isso ainda. E não sei, eu acho que agora é final do ano, a gente sempre tem essa vontade de inovar, de fazer coisa diferente no ano, no próximo ano. De se desafiar, de fazer coisa, né, diferente que a gente não fez ainda. Ou colocar as metas aí no papel. Então, eu acho que esse vai ser um desafio bem legal pra eu cumprir agora em 2020. Vai ser um bom desafio, porque nem todas as... Tipo assim, eu tô viajando agora, então eu já vou começar com looks da viagem mesmo. Nem vou esperar chegar em casa. Vai ser no improviso. Se eu não tiver foto pra fazer no espelho certinho, eu vou fazer em outro espelho. Onde eu tiver vai ter look, gente. Porque eu quero realmente me dedicar a esse projeto. Então, teremos lá no Instagram um look por dia com as peças que eu já tenho. E aqui no Instagram teremos um vídeo por semana com os looks da semana, mostrando pra vocês as peças com mais detalhes. Então, desde já, vai lá no Insta, me segue no Instagram, Tami Underline Basejo. E segue também a hashtag. Você clica na hashtag e aí você dá lá no seguir. Que aí, sempre que eu postar foto nova com essa hashtag, você vai receber aí no seu Insta também. Lembrando, gente, que como eu falei, eu não vou comprar peças novas. Eu não vou comprar coisas novas. E inclui sapato, bolsa, tudo, tá, gente? Acessórios também. Não apenas roupa. Mas lembrando que eu trabalho com isso. Então, eu recebo peças. E aí, eu não vou deixar de receber e de trabalhar por causa do projeto. Óbvio. Então, não vai sair do meu bolso. Eu vou economizar pro meu casamento. Eu vou deixar de comprar coisas que eu não preciso. Vou continuar girando todas as peças que eu tenho no meu closet. Mas, óbvio que no meio disso pode ter roupa nova. Porque eu recebo algumas peças de algumas lojas. A nossa parceira, Seiata, aí pra comprovar isso, recebo peças da C&A. Então, é legal. Porque no meio disso pode ser que eu consiga mostrar alguma tendência. Alguma coisa que entre aí pro inverno. Enfim. É... Acho que é isso. Acho que deu pra entender. Eu vou falando um pouquinho mais pra vocês lá no Insta também. No decorrer do desafio. Mas, espero que vocês me acompanhem. Porque eu tô super animada. Também quero fazer vários desafios semanais. Tipo, ó. Uma semana usando só saia. Uma semana usando só calça branca. Uma semana usando blazer. Uma semana usando chinelo. Então, eu tô muito empolgada pra dividir isso com vocês. Espero que vocês também estejam empolgados. E eu aceito todo e qualquer tipo de ajuda ou de desafio. Tami, me ajuda a fazer um look com peça amarela. Eu vou tentar ajudar e criar looks com peças amarelas pra ajudar vocês. Ou, Tami, eu desafio você a ficar, sei lá, uma semana usando peça vermelha. Então, todos os looks da semana vai ter que ter peça vermelha. Gente, eu tô super empolgada. Como deu pra perceber, não é mesmo? Então, já falei. Corre no Instagram. Me segue por lá que vocês vão ficar por dentro de todos os lookitos. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Que esse ano seja incrível. E que a gente realize todos os nossos sonhos. Fui! E a genteopeia. Teve up